E no vídeo de hoje de Boruto, eu quero especular sobre o que pode acontecer em Boruto, o mangá capítulo 65, que tá passando o mês que vem, dia 20 de dezembro, e vai ser, claro, o último capítulo do mangá de Boruto do ano, obviamente, ou seja, deve ser um capítulo baita de um especial, hein? Primeiramente, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo para o meu canal, se inscreva, faça parte da família, não se esqueça também, deixa um likezinho aqui no vídeo, vai por mim, tu não vai perder o teu dedo em nada, e ativa também o sino, se você perdeu um vídeo novo de Boruto, bem aqui no meu canal, e vamos lá com o vídeo. Só pra fazer um recapzão rápido sobre o que aconteceu no capítulo 64 de Boruto, praticamente o combate entre o Cold vs o Boruto tava bastante acirrado, praticamente o Boruto tava com a vantagem quando o assunto era força bruta, poder mesmo, porém, como o Cold é um oponente muito chato que fica se transportando pra lá e pra cá, Boruto tava conseguindo muito conectar os seus ataques, e claro, no fim do capítulo, Boruto parece que tava tendo nenhum ataque cardíaco. Alá, Goku vs Android 19 em DBZ, olha essa galera copiando um a outro, é o ditado, nada se cria, tudo se copia, e no capítulo 64 também temos o Naruto, que está no seu modo Senin, e o Shikamaru indo diretamente até o campo de batalha, ajudar a rapaziada, ou seja, tem essa trama. Acaso você perdeu a minha review do capítulo 64, deve estar aparecendo o card para ti, nesse certo momento, beleza? E vamos lá com as especulações sobre Boruto 65. E nós já temos que discutir sobre o estado do Boruto, né, sobre o que vai acontecer com ele no próximo capítulo, e cara, é praticamente três possibilidades sobre o que diabo está acontecendo com o corpo do Boruto. A primeira, que é plausível, pode ser que seja mais um bendito efeito colateral das pílulas do amado, lembrando que os efeitos colaterais antes eram o que? Deixar a pessoa cega, ou simplesmente matar a pessoa simples assim, ou seja, pode ser mais um efeito negativo aí das pílulas do tio amado. A segunda possibilidade sobre o caso do Boruto, talvez o Momoshiki esteja tentando tomar conta do corpo do Boruto mais uma vez. A gente sabe que no capítulo 64, o Boruto estava no controle completo do seu corpo, e ele ainda tinha ali acesso ao vasto poder do Momoshiki. Ou seja, talvez o Tio Momo está tentando, ó, de novo, voltar com tudo. E por fim, a última possibilidade sobre o corpo do Boruto, talvez ele mesmo não esteja suportando o vasto poder do Momoshiki, devido a isso o corpo dele está sofrendo ali algum processo negativo. Todas essas três possibilidades todas são mega plausíveis. De qualquer forma, eu particularmente não acho que o Boruto vai fazer algo quando o assunto é luta no próximo capítulo, devido ao corpo dele. Ele deve ficar ali só esgueirando, tadinho, morrendo. Isso deixa claro, o Coldz numa situação mega favorável, que pode simplesmente capturar o Kawaki sem muita resistência. Vindo da parte do Kawaki, a gente já viu antes que o Kawaki não consegue peitar o Coldz nem ferrando. E o Coldz pode também capturar o Boruto nesse instante, não está fazendo nada. A gente sabe que ele não vai capturar, porque ele mesmo disse ao Coldz que ele deseja que o Boruto fique mais próximo de virar um Otsuki completo, aí sim, ele vai ser um sacrifício supim para poder as caudas. Ou seja, nessa situação toda, o Kawaki está bem ferrado. Contudo, entretanto, todavia também temos o Naruto e o Shikamaru chegando no campo de batalha. E essa eu acho que vai ser a treta principal do Naruto e o Shikamaru versus o Coldz. Um pá interessante, né, velho, o Shikamaru entrando aí na jogada, geralmente é o Sasuke, que inclusive foi mencionado no capítulo 64, que estava ainda procurando pelo Coldz. Ou seja, no futuro eu não vou descartar que talvez o Sasuke ainda chegue para tentar ajudar a rapaziada a mais. Eu não acho que ele vai brotar no capítulo 65, infelizmente, realmente, vai ser mais Naruto e Shikamaru versus o querido Coldz. É uma batalha interessante porque a gente vai ver, de fato, o Naruto, né, em combate pós-perda de Kurama, que é uma coisa que eu estou mega curioso para ver, diga-se de passagem. E, tipo, a la saga do Pain, né, cara, o Naruto utilizando clones das sombras para reunir energia ali natural para que ele possa acessar o modo sábio é muito nostálgico para mim. Tudo bem que no capítulo 64 ele falou, ah, Shikamaru, eu estou mais velho, se eu utilizar esse modo sábio melhor do que quando eu era mais jovem. Vamos ver, né, velho. Eu só acho que independente do resultado dessa luta de Naruto, Sinin versus o Coldz, cara, após esse conflito, eu acho que o Naruto tem que voltar para o Monte Milboko, tá ligado? Para tentar aperfeiçoar ainda mais o seu modo sábio para entrar no modo Sinin instantaneamente, assim como o Hashirama fazia. Até o Kashin Code faz, né? Tudo bem que algumas pessoas já me disseram que potencialmente o Amado utilizou ciência para que o Kashin Code utilizasse ali o modo sábio praticamente que instantaneamente perfeito. Assim como o Kabuto fazia também, ele utilizou ali ciência para acessar o modo sábio perfeito, mas de qualquer forma, dependente dessa batalha, velho, acho que o Naruto tem que aperfeiçoar o seu modo sábio, hein? Para entrar nele instantaneamente, não perder durante o combate, porque na época do Pain ele perdia o modo sábio conforme a luta prosseguia, né? Quando ele virou amiguinho da Kurama, aí estava tudo bem, a Kurama reunia energia natural para ele, susa, deixava ele no modo praticamente infinito graças à assistência da Kurama, mas a mamata agora acabou, a gente não sabe quanto tempo o Naruto consegue ficar aí no modo sábio, não temos a informação ainda, é claro. Ou seja, Naruto, acaba essa treta, derrota ou não, Code, não sei, e vai tentar aperfeiçoar esse modo sábio, mano. E nós também temos que falar da participação do Shikamaru no próximo capítulo, vamos ver se ele vai ser útil ou não para o combate. Cara, pessoalmente, Naruto, Sinin, Shikamaru vs o Code, eu ainda aposto nas minhas fichas que o Code vai sentar o farrapo nos dois, só se tiver algum roteirozinho, tá ligado? Porque a gente sabe que o Code, com os seus limitadores, que é o Code aí nesses capítulos recentes, ele é um pouco mais fraco do que o Digen, tá ligado? Mas o nível tá ali um pouco próximo, ou seja, não sei não, hein, Naruto e Shikamaru. Falando no Shikamaru, muitas pessoas também estão especulando que potencialmente, né, o nosso querido Shikamaru pode morrer nesse conflito aí contra o Code, é mega plausível, é. O Naruto, acho que ele não vai morrer ainda não nesse conflito, pelo menos, acho que ele tá safe, porém, o pescoço do Shikamaru realmente, potencialmente, tá na reta. E cara, se o Shikamaru morrer nessa batalha, vai ser uma facada, cara, para Konoha, meu amigo do céu, hein. Ou seja, no geral, essa treta pode se encerrar de duas maneiras. A primeira é que o Code vai sentar o farrapo no Naruto e no Shikamaru, potencialmente matando o Shikamaru, não sei. Talvez forçando o Kawaki aí com o Code, para tentar proteger o resto da galera. Isso seria uma trama interessante, né? Queria forçar a galera de Konoha aí atrás do Code, de uma certa forma ou de outra. Ou a luta pode se encerrar da segunda maneira. Talvez, de fato, o Naruto e o Shikamaru consigam ali derrotar o Code, forçando ele a se retirar. Também é mega plausível. Até porque o Naruto, no seu modo senin, praticamente, casualmente, seria capaz ali de reagir aos ataques surpresas do Code de qualquer forma. E, se o Shikamaru conseguisse prendê-lo na sua posição das sombras, aí houve vantagem. Para encerrar mesmo as minhas previsões para o próximo capítulo, começando aí com o Borutinho, que eu acho que ele não vai fazer nada mês que vem. Aí a gente deve descobrir o que diabos está acontecendo com o corpo dele. Eu vou teorizar que seja a opção onde o Momoshiki esteja tentando tomar conta do corpo dele. Já em relação a Naruto e o Shikamaru versus o Code, cara, eu quero acreditar que o Naruto e o Shikamaru vão conseguir sim derrotar o Code, forçando ele a se retirar finalmente do campo de batalha, mas eu não sei não, cara. Eu ainda estou sentindo que o Code vai fazer alguma coisa com o Naruto e o Shikamaru. As minhas fichas nesse combate estão indo para o Code, beleza? Praticamente isso mesmo, as previsões para o capítulo 65. Aqui no comentário, claro, eu quero ouvir vocês. Me diz aqui o que você acha que vai acontecer em Borutinho e o Manga capítulo 65. Me diz aí as suas teorias mais loucas. Me diz também o que você acha que está acontecendo com o corpo do Boruto e quem você acha que vai vencer nessa luta de Naruto e Shikamaru versus o Code. Eu quero saber tudo no comentário. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se você é novo, se inscreva no meu canal, faça parte da família. Não sei saber deixar um likezinho que vai ajudar muito no engajamento. E, claro, ativa também o sino. Assim você não pede um vídeo novo de Boruto bem aqui no canal. Até a próxima, galera. Fui, valeu! E aí